Porque nós temos capacidade para isso, nós temos capacidade para amanhã chegar ao jogo e vencer este jogo. Nós temos capacidade para isso e é isso que vamos fazer. Perder os dois primeiros jogos aqui, não podemos pensar em derrota amanhã, não, até pelo contrário. Podemos fazer o contrário destes dois jogos e vencer. Esses dois jogos também perdemos. A jogar com 10, a jogar com 10. Mas espero amanhã poder jogar com 11, porque nós a jogar com 11, dificilmente vamos perder amanhã. Se nós ganhar a Liga Europa, acho que temos é que ganhar a Liga Europa para esquecer esta época. Porque nós desejávamos ganhar o campeonato, não conseguimos. Desejávamos chegar à final da Taça Portugal, também não o conseguimos. Infelizmente, todos nós queríamos, mas isso não foi possível. Agora, como eu digo, temos a Liga Europa para vencer e vamos fazer tudo para vencê-la.